Olá, Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Dudu Sperbi e Toneco da Costa, que realizam um show em homenagem a Elis Regina. Fique por dentro do curso MPB Encanto e conheça a peça Love Me Do, que estreia amanhã aqui em Porto Alegre. E começamos com mais atividades para este verão. Ronald Augusto ministra uma nova edição da oficina de poesia, letra e música nesta semana e é sobre esta iniciativa que a gente conversa agora. Tudo bem, Ronald? Tudo bom, Nilton. Quais são os caminhos e as fronteiras entre poesia, letra e música? Tem vários. A fronteira é ampla e as possibilidades de intercâmbio entre a poesia e a canção são variadas. Hoje em dia até eu acho que tem uma certa mistura das pessoas tendem a chamar uma letra de música, identificá-la como um poema. Mas eu gosto dessa frase singela que diz, letra de música não é bem poesia, não que isso, nessa afirmação não vá nenhuma categorização de valor, de que a poesia seria melhor e a letra de música inferior. O Dante tem uma definição muito boa e a simplicidade dessa definição eu acho que mostra o caráter singular da letra de música. Ele diz o seguinte, que uma canção é uma composição de palavras postas em música. É simples, mas eu acho que diz muito assim da capacidade da letra de música ter uma dimensão diferente da poesia lida em papel. Pensando na música popular brasileira, a gente pode perceber grandes poetas, grandes letristas e também a gente percebe outros compositores e outros músicos que se utilizam da poesia para fazer música. Esse encontro é assim ou a letra de música nasce já pensando uma música? É uma situação complexa. No meu caso, por exemplo, quando eu faço letra de música, eu faço a letra a partir da melodia pronta estabelecida. Mas um poema pode ser musicado e vários poemas são musicados. E quando um poema é musicado, parece que ele ganha um duplo estatuto. Ele é tanto um poema lido no livro de papel, quanto depois ele se transforma em uma letra de música, digamos assim. Ele vive uma ambiguidade. Mas eu acho mais interessante fazer a letra depois da melodia sendo feita. Eu noto muita gente estranha essa minha posição dizendo, mas como? Geralmente muitos letristas fazem primeiro a letra e depois a melodia. Eu acho que isso é uma espécie de respeito excessivo que a gente tem com o significado. Porque a palavra e a letra representam o significado. Parece que para muita gente, uma letra que é feita a reboque da melodia, parece que ela está a serviço do não sentido. Porque a melodia é, por natureza, sem significação. Como a cor, o som, as formas. Parece que a letra tem, por condição primeira, ser esse signo que nomeia o mundo. Ronald, como é que vai ser o curso, pensando a partir dessa ideia, como é que você coloca os conteúdos? Vai ser um curso muito simples e focado na prática. Mostrando, a partir de melodias estabelecidas, a partir de melodias prontas. Quer dizer, para simplificar para o telespectador, a partir de um la-la-ya-la-ya-la-ya, os participantes da oficina vão ter que colocar uma letra dentro desse la-la-ya-la-ya-la-ya. Precisa ser compositor? Precisa ser músico? Não, não precisa ser músico para fazer letra de música. Basta ter o senso rítmico, perceber onde estão os assentos fortes e os assentos fracos. Para fazer poesia, também precisa disso. E como é que vai ser os insights, então, dos temas? Vai ficar livre? Não, como eu faço música também, eu vou levar para os alunos algumas células, assim, melódicas, para eles colocarem a letra. Quem pode participar desse curso? Qualquer pessoa interessada em poesia, em canção, em arte, qualquer pessoa interessada nessas formas de linguagem verbais, pode participar do curso. Dentro da sua história, da sua trajetória, quais são os compositores, os letristas que você se identifica? Eu me identifico bastante com Chico Baca de Holanda, os sambistas, as letras dos sambistas, eu gosto muito, Cartola, Nelson Cavaquinho, as parcerias que o Paulino da Viola tem com sambistas, os alto-medeiros, eu gosto muito deles. E gosto também das letras do Caetano, das letras do Gil, mas só que as letras do Caetano e do Gil, para mim, são exceções, assim. Porque uma característica que eu acho para mim da letra de música é uma certa simplicidade. Quer dizer, a letra não se sobressai à melodia, é algo que se integra à melodia. E muitas letras do Caetano são poemas, às vezes até poemas concretos. Legal. Ronald, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que a oficina Poesia, Letra e Música começa hoje, vai até quinta-feira, lá na Livraria Palavraria, inscrições pelo telefone 3268-4260. E estreia amanhã, dentro da programação da mostra Verão Cultural da Casa de Cultura Mário Quintana, a peça Love Me Do, dos atores Rafael Albuquerque e Mariana Delpino. A peça é sobre um casal que mora em 1969, em Londres. Ele é um britânico, escritor, tradutor. E ele se relaciona com essa refugiada tcheca, que a tchecoslováquia, à época, foi invadida pela União Soviética. Então, ela vem para Londres, fugindo da invasão militar. E eles se encontram, e são dois universos totalmente diferentes. Amor, individualidade, xenofobia e a transformação política e social do mundo do fim dos anos 60, são temáticas presentes na montagem. Ele é quadradinho, aquele rapaz de família britânico, que sonha em escrever um livro sobre as mulheres, porque ele acredita na tese da superioridade feminina. Ele acha que as mulheres são superiores aos homens em tudo. E ela vem com um contraponto. Mariana e Rafael, além de atuar, assinam pela primeira vez uma dramaturgia. A gente fez uma pesquisa bem grande, tanto a Mari quanto eu. A gente se preocupou muito nesse sentido do que estava acontecendo naquela época. Era um contexto político muito forte. Tanto aqui na América do Sul, a gente tenta trazer isso também para a peça. Essa construção, ela foi se transformando também. Então nada ficou definitivo, a coisa foi se definindo ao longo do nosso processo, ao longo dos nossos ensaios. Muitas coisas que a gente tinha antes inventado, elas foram retiradas para serem inseridas outras coisas. Esse conflito de ela que vem do leste europeu e ele totalmente ocidentalizado, então a gente tenta mostrar essa diferença também. E claro, tem toda uma questão de xenofobia também. Quando a gente escreve, a gente imagina um personagem, a gente imagina ele falando cada detalhe. Aí na hora do vamos ver dos ensaios, no processo, aquilo começa a dificultar um pouco, porque o parceiro modifica também o personagem que eu idealizava. Então a coisa começa a se transformar realmente. A trilha sonora, 90% é dos Beatles, é desenhada em cima disso, então muitas cenas são desenhadas por essas trilhas. E a letra da música dos Beatles, da cena, tem a ver com o que está acontecendo também. A gente teve esse cuidado de realmente colocar uma música que tem a ver com a dramaturgia e tem a ver com a cena que está acontecendo. E agora a gente conversa com a professora Rosana Marques, da Escola de Música Cordas e Cordas, que está organizando a oficina MPB Encanto. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, boa tarde. Há pouco a gente estava falando com o Ronald Augusto sobre letra e poesia. E no caso da tua oficina, você está focada no canto, no cantor. Como vai ser, que conteúdos você pretende passar nessa oficina? Pois bem, Nilce, essa oficina é voltada para todas as pessoas que gostam e gostariam de cantar, de emitir som. E tentar desmistificar um pouco aquela questão de que eu posso, eu não posso, eu posso, eu não posso. Porque na verdade o que acontece é um desconhecimento do aparelho fonador, de como ele deve funcionar. A princípio me parece que a questão técnica é um grande obstáculo para muitas pessoas. O uso da caixa de ressonância que diferencia a voz falada da voz cantada. E é bem curioso e é muito bonito quando o pessoal descobre esses elementos. De repente um aluno me comunica, puxa, eu não sabia que as costelas laterais do corpo da gente se movimentavam. E era o meu suporte para mim produzir um som. E não sabia também que a partir de um bocejo eu consigo emitir o som dentro da minha caixa de ressonância do rosto, da face. E essas questões técnicas a gente aborda com bastante intensidade nas oficinas, essa principalmente. E culminamos com o repertório. Esse repertório foi bem curioso, as colocações da entrevista anterior, onde fala dessa relação do texto, da letra, no caso dentro de um ritmo que é pontuado pela melodia, onde você tem que juntar as pecinhas, digamos assim. Não basta você ter uma afinação vocal, que é a única questão que a gente avalia para fazer essa oficina, é que a pessoa consiga ser fiel ao som do piano, digamos, que é o piano que trabalha a questão da percepção do som. E sendo fiel, a princípio estaria habilitado a participar da oficina. Bom, e aí? E aí a gente tem todas essas questões de você conseguir emitir o som, trabalhar a ressonância dentro de um ritmo, dentro de um tempo. E o texto, a música brasileira, muitos compositores, tem vários compositores que são muito ricos no texto e ajudam muito o cantor. Costuma-se dizer que a nossa língua não é muito sonora, que o português não é como o francês, como o inglês que você ouve, e aquele som entra redondo. De fato, com certeza, o idioma francês é assim. Mas eu penso que a língua portuguesa tem uma questão de significado, que a articulação que você faz na medida que você fala e a intenção que você põe nessa fala, nesse canto, acho que tem tudo a ver. Rosana, a oficina começa na quarta-feira e ela vai durar três meses. O que é que pode participar? Pessoas iniciantes? Serão turmas pequenas? A gente está entrando no nosso 29º ano de Cordas e Cordas. Então, a gente tem várias oficinas de verão. Essa é uma das oficinas que a gente vai estar oferecendo. Então, as pessoas podem se inscrever. A gente tem turmas. A primeira turma vai dar esse trabalho do MPB Encanto. vai ser nessa próxima quarta-feira às 19h. E, claro, quanto maior a procura, maior a gente vai abrindo outras turmas, porque nós procuramos sempre grupos pequenos, de até seis integrantes. Legal. Até porque os arranjos que a gente faz, arranjos a duas vozes, a três vozes, é para um grupo limitado. Também para poder dar uma atenção mais individualizada para cada participante. Então, isso é bem bacana. Valeu, Rosana. Sucesso aí, então, na oficina. Lembrando que as inscrições podem ser feitas pelos telefones 3311-4147 e também 9267-7622 e no e-mail cordas-e-cordas-eventos-gmail.com O Estação Cultura vai para um rápido intervalo. Você fica com o som do espetáculo, o maestro, o malandro e o poeta. O show é uma homenagem a Tom Jobim, Chico Buarque e Vinícius de Moraes e acontece hoje à noite no Opinião. Nós já voltamos. É um instante só. Tchau. Tchau. A felicidade do pobre parece A doce ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de rei Ou de pirata ou jardineira E tudo se acabar na quarta-feira Quando eu morrer Me enterre na lapinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Quando eu morrer Me enterre na lapinha Quando eu morrer Me enterre na lapinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Vai, meu lamento Vai contar Toda a tristeza de viver Ai, a verdade sempre dói E às vezes traz um mal a mais Ai, só me fez dilacerar Ver tanta gente se entregar Mas não me conformei Indo contra a lei Sei que não me arrependi Tenho um pedido só Tenho um pedido só O último Talvez antes de partir Quando eu morrer Me enterre na lapinha Quando eu morrer Me enterre na lapinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Sai, minha mágoa Sai de mim Há tanto coração ruim Ai, é tão desesperador O amor perdendo O desamor Ai, quanto erro Eu vi, lutei E como perdedor Gritei Que eu sou um homem só Sem poder mudar Nunca mais vou lastimar Tenho um pedido só O último Talvez antes de partir Quando eu morrer Me enterre na lapinha Quando eu morrer Me enterre na lapinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Calça, culote, paletó, almofadinha Adeus, Baía zum 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 Cordão de Ouro Eu vou partir porque mataram meu besouro Adeus, Bahia, zum, 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 cordão de ouro Eu vou partir porque mataram meu besouro Ai, zum, 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 ai meu besouro Ai, zum, 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 cordão de ouro Ai, zum, 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 ai meu besouro Ai, zum, 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 zum E a música ao vivo de hoje fica por conta do cantor Dudu Sperbi E do violonista Toneco da Costa, os dois apresentam o show O que tinha de ser uma homenagem a Elis Regina no Café Fon Fon Hoje, 33 anos sem Elis Regina Pois é, que coisa louca, né? Como o tempo passa Passa super rápido, né? Que saudade dela E vocês vão estar lá no Café Fon Fon Então, hoje e no dia 26, fazendo essa homenagem a Elis Mas a Elis tem uma trajetória de tantos discos Tantas músicas, tantas gravações Enfim, como é que foi fazer essa seleção É verdade Nada fácil, né? Tem tanta gente, tanta canção que a gente gosta Pois então, a gente foi pensando em períodos Então tem coisas dos anos 60, 70 E ali, 80, início dos 80 Algumas das últimas coisas que ela cantou e gravou Pensamos também em compositores importantes na trajetória da Elis Pensamos em coisas que, enfim, são importantes pra gente Que a gente gosta mais Vai indo assim, né? Vai tentando fazer um desenho que contemple mais ou menos essas questões todas importantes O legal é que sempre dá pra mexer, né? No show, porque pode tirar uma música, colocar outra Fazer os pedidos da plateia, né? A gente tem feito isso A gente tem mexido mesmo Não é nunca igual, assim Sempre tem alguma coisa nova Até pra gente poder justamente contemplar canções que a gente gosta E poder fazer depois, né? Dudu, a Elis Regina, pra você, como cantor, foi uma referência? Quer dizer, você percebe na sua voz, na sua maneira de interpretar Esta influência de Elis Regina? Completamente Eu nem sei se eu teria resolvido ser cantor se não fosse pela Elis Eu comecei a cantar, na verdade Criei coragem de começar a cantar por causa dela Eu enlouqueci com a Elis E quando eu ouvi mais, né? Quando eu comprei meu som, que eu pude ouvir o disco dela e voltar e ouvir, ouvir, ouvir Porque eu não acreditava que fosse possível alguém cantar daquele jeito Eu tinha muito receio de cantar, de ir pro palco Era muito tímido E aí eu falei, não, puxa, eu quero fazer isso aí A Elis é tudo, a Elis é minha madrinha E, de fato, durante algum tempo eu notei muito uma influência na coisa de cantar, da voz Agora eu já não sinto tanto Às vezes, às vezes eu sinto, pá, baixou uma Elis aqui, um jeito, assim, um jeitinho, né? Mas, claro, sempre fica, né? Alguma coisa fica na gente, né? Fica sempre Mas a Elis é tudo, a Elis é minha grande influência Toneco, e pra você, né? Como músico, violonista Elis também O repertório de Elis, aqueles arranjos que envolviam o Elis Também te influenciaram? Sim, bastante, bastante Desde o começo, né? Eu lembro muito, eu estava comentando com o Dudu Ontem do Daquela estatuinha, né? Da música Que tem um arranjo belíssimo E ela é lá de Antes de 70, né? 65 65, por aí Porque eu reouvi, fiquei encantado Ela cantando música Um pouco mais adiante Mas cantando música do Chico Que é uma coisa bonita a forma que ela faz Cantando o Bororó Da Cor do Pecado E isso sempre me chamou atenção A época sempre teve cercada, né? Até antes do César Com músicos, grandes músicos, né? Que faziam os arranjos belíssimos Isso vai, vai, vai Moldando, né? Orelha, cérebro, coração Me influenciou muito Dudu Vamos aproveitar a presença de vocês aqui Para ouvir mais uma canção A gente iniciou com Lapinha, né? Essa homenagem aí, né? Quando eu morrei, me enterrei na Lapinha Foi muito show, né? Badem Paulo Paulo César Pinheiro Uma canção que a Elis Mais uma vez ganhou um festival Fez a canção, ganhou um festival Era Bienal do Samba, se não me engano E já aproveitou Já lançou um novo compositor Porque o Paulo César Pinheiro Não era conhecido Passou a ser conhecido por essa canção Que ele considera, eu acho Como o marco zero Da obra dele de compositor Se não me engano, ele tinha 17 anos Quando fez essa letra E agora a gente vai ouvir Alguma coisa solta no céu Ah, não, desculpe Não, 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 exato Uma canção maravilhosa De um compositor gaúcho Maravilhoso Jerônimo Jardim Dele, em parceria com o Ivaldo Roque E que a Elis gravou Que a Elis gravou Uma canção belíssima E Alguma coisa solta no céu É a próxima canção Depois, no encerramento Mas a gente vai conversar Especialmente sobre ela daqui a pouco Vamos lá Vamos lá, então Quando te prendo Na cadeia dos abraços E te torturo E te sufoco entre meus braços E te fuzio Com os olhos do desejo Te mordendo No gosto do meu beijo Quando te arranho Te arranho De delícia Vertendo o sangue Do teu corpo De malícia Quando te xingo Com palavras Obscenas Como jurasse As juras Mais serenas E Quando Me vingo Dos males Que me fazes Com frases De maldade De maldade Veneno Sinto Meu amor Que o amor É isso Dessas Coisas Muito fora Muito fora De juízo De juízo Dudu, eu imagino O Jerônimo Jardim Ouvindo o Elice E agora te ouvindo Ele deve ficar muito Eu adoro Essa canção Eu me lembro Primeira vez Me lembro bem Primeira vez Que eu ouvi essa canção Fiquei impactado Mas quem é Eu era mais garoto Não sabia Não conhecia Jerônimo Jardim O que é Depois que eu fiquei sabendo Que era um compositor gaúcho Aí fiquei mais encantado Olha que maravilha E é Isso é uma obra-prima Uma canção Maravilhosa A gente falou há pouco De uma outra canção Que nós vamos ouvir Que é alguma coisa Solta no céu Que o Toneco da Costa E o Jiba Jiba Né, Toneco Escreveram Quando a Elis morreu No dia da morte De Elis Há 33 anos Isso aí Eu estava em casa O Jiba chegou de tarde E uma cara estranha Pô, pô, pô Aquilo jeito dele Pato, não sabe o que aconteceu O quê? A Elis morreu Me deu um teto Eu colei na parede Fiquei colado na parede E ele também E assim permaneceu Foi uma coisa muito impressionante Ficamos assim colados na parede É Evidente que bebemos uma coisa Assim, um monte E aí Ele pegou um papel Estava em cima da mesa Começou a escrever a letra Assim Foi escrevendo E eu fui olhando Mostrou Aí eu saí Peguei o violão Bem assim Fizemos a música Fiz a música Juntamos Passamos algumas vezes E na madrugada Teve uma vigília No Araújo Viana Passava um monte de artistas Um monte de pessoas Fazendo homenagem E a gente cantou a primeira vez Lá com a letrinha na mão Na madrugada Foi muito Foi muito forte aquilo Baixou a música De uma forma muito legal Enfim, até hoje estamos aí Curtindo, ouvindo E lembrando eles É verdade O show acontece então Hoje Nove horas da noite No Café Fonfon E no dia 26 Na próxima segunda Isso, exatamente Também nove da noite Lá no Café Fonfon Rua Vieira de Castro Número 22 Pessoal Obrigado Poxa, obrigado a vocês Pela oportunidade Maravilha Agora vamos lá ouvir então Vamos fazer então Alguma coisa solta no céu Toneco da Costa Volta aí, Shiba Shiba Sabe quanto eu chorei Naquele dia Dezenove De janeiro Inteiro Qual todos os cantos Chegando Ao fim Inteiro Qual todos os cantos Chegando Ao fim Alguma coisa solta Voa no céu Do Brasil Capitá Cantando No sonho Saudade Vou me Apetuar O tempo Passando Passando Não me acostumei Me Conforta Ser Feliz Contemporâneo De Eles Me Conforta Ser Feliz Contemporâneo De Eles Sabe Quanto Eu Chorei Amor 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 Obrigado.